Se você tá ligado na internet e tá ciente dos memes mais recentes, você provavelmente conhece a história da grandiosa Belle Delphine. Ela que entrou na mídia recentemente por ser uma, digamos, estrela do Instagram, que fica postando umas fotos meio, digamos, zenzuais pra galera bem específica, né? Tipo, com um tar em polvo. E aí o que acontece? Ela pensou, vou ganhar dinheiro com essa galera. Ela resolveu então vender água de banho. Cara, desde então essa história dela, da cosplayer, da garota gamer que tá vendendo água de banho, virou uma febre na internet. Todo mundo ficou falando, já espalharam notícias de herpes, tem umas fake news rolando. E cara, a gente pensava que a situação dela não podia ficar pior. Mas né, é a internet, dá sempre pra ficar mais absurdo e mais escroto. Então galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu e o White, a gente vai explicar pra vocês como que a garota gamer, como que a Belle Delphine, oficialmente passou de todos os limites, cara. Agora ela fez algo que superou tudo que ela já fez. Eu não sei mais o que vai acontecendo nessa história. E o pior de tudo, teve gado que comprou esse novo produto dela que foi simplesmente absurdo, velho. Simplesmente absurdo. Lion, eu acho que você falou tudo aí, cara. É os gado, mano. Eu não sei o que acontece. Os caras têm dinheiro infinito. Eu acho que eles falam assim, mano, eu não tenho mais console pra comprar, eu não tenho mais jogo, eu não tenho mais nada. Eu vou fazer o quê? Vou comprar esses produtos bizarros que essa mina tá vendendo. Por quê? Porque ela precisa do meu dinheiro. Ela precisa, eu preciso comprar isso, senão eu não vou ser feliz na vida. Eu vou me suicidar. Eu vou ficar triste pro resto da vida. Eu não sei o que acontece, velho. Eu não sei o que acontece. Tudo bem que a notícia do herpes era fake e tal, mas você comprar água cuspida não é uma boa opção na sua vida. Não, mano. Nunca, nunca é uma boa opção. Mano, o ser humano precisa ser estudado novamente. Novamente. Porque eu acho que mudou alguma coisa no ser humano. O ser humano tá ficando estranho. Eu tô ficando com medo. Mano, a internet tá estragando os seres humanos. Essa é a realidade, cara. Porque, sério, é absurda a notícia que a gente vai passar pra vocês hoje e a gente vai explicar tudo agora. Antes disso, eu só queria convidar vocês a se inscrever aqui na Central. A gente posta dois vídeos por dia, um sempre ao meio-dia e outro às seis da tarde. Portanto, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações se você não quiser perder as últimas novidades e bizarrices do mundo dos games da internet em geral. Beleza? Mas antes, vocês já conhecem a Majestuza Store? A Majestuza é gamer e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno. Tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda tá com frete gratuito. Então checa o link na descrição pra conhecer a Majestuza Store. Beleza? Mas enfim, vamos entender essa história mais recente da Bel Delfina. Como vocês sabem, essa estrela do Instagram, conhecida por postar um monte de fotos, abre aspas, cosplay, né? E com, tipo, polvos na geladeira, não sei porquê. Ela gosta de comer coisa crua e tacar ovo em cima dela mesma. Eu não entendo o que tá acontecendo aqui, mas whatever. Ela tem milhões de seguidores no Instagram e ela pensou, cara, preciso ganhar dinheiro com essa galera que me segue. Então ela desenvolveu um mega produto incrível, que foi febre nas últimas semanas, que é a água de banho usada da garota gamer. É basicamente ela entrando numa banheira, enchendo potinhos com essa água de banho e vendendo a 30 dólares no Patreon dela. O pior de tudo é que um monte de galera comprou e esgotaram seus estoques dela. E claro, depois disso, todo mundo ficou falando desse absurdo. Todo mundo citou isso. Ela virou meme. E, cara, a notícia dela começou a espalhar que, nossa, a galera que tava pegando água, tava bebendo, tava pegando herpes. Era fake news, mas vamos falar real, mano. É um belo de um meme, porque o cara vai lá comprar água de banho e depois pega herpes. A galera que inventou essa história tinha que receber parabéns, porque foi um meme muito bom e façam mais, por favor. Exato. E aí, cara, beleza, tava esfriando essa história da Bel Delfina e a gente tava pensando, beleza, acabou essa palhaçada, né, ela já ganhou o dinheiro dela, já ganhou a atenção dela. Vamos voltar pra vida normal aqui, né, sem meme? Não. O que que aconteceu? Ela voltou novamente, senhoras e senhores. Ela voltou. Como uma fênix. E agora ela deu, né, uma última, uma última inovada, né, um último vislumbre da sua água de banho. Ela lançou uma última edição especial, extrema. Collection Edition. Uma edição de colecionador incrível. Galera, ontem ela foi no Instagram e postou uma foto dentro do que parece ser uma tapoer gigante, cheia de água. E ela tá lá peladinha, né? E aí, a gente tem a descrição da imagem dizendo, eu agora estarei vendendo água de banho uma última vez. Exceto que dessa vez é água bastante pra você se afogar. Agora, você que é extra sedento, não precisa mais procurar por mim. Você, além disso, também vai ganhar um vídeo personalizado de mim tomando banho na banheira para você. Eu vou enviar tudo isso para você. Quer comprar? É só checar o meu Patreon. E aí, ela manda o link do Patreon. Meu amigo. E aí, meu amigo, você vira e fala, tá, ela tá vendendo água de banho, né? Beleza, whatever, ela tá vendendo água de banho. Ah, não inovou nada, só aumentou o tamanho. É, tipo, porque agora ela tá numa tapoer gigante. Nada demais. Ah, e também tá ouvindo o videozinho dela ali tomando banho. Você pensa que não é nada demais, não é? Meu amigo. Sim. Os potinhos que ela vendia eram 30 dólares. Sabe quanto que ela tava vendendo esta caralha? Hum? 10 mil dólares. Ela anunciou uma jarra... Não, não. Uma jarra, não. Uma tapoer de água de banho usada por 10 mil dólares. É um carro novo, zero por água. Mano, você compra todos os consoles do planeta, só que não só os consoles. Compra eles 10 vezes, tá ligado? Você compra 10 consoles, tá ligado? Você compra todos os jogos, lançamentos. Você compra, sei lá, mano. Você compra um carro. Eu não consigo nem pensar no que comprar, velho. Dá pra comprar um carro do ano, velho, com essa porra. Dá pra comprar, velho, qualquer coisa, na verdade. 10 mil dólares. Menos um avião, né? Porque é muito caro, mas a maioria das coisas, assim, que você pensar, assim, pô, ia ser da hora ter isso. Mano. Você consegue. E aí, o que que aconteceu? Ela postou isso. E aí, 12 horas depois, já tem mais de meio milhão de likes nessa imagem, com o link. E o que que me aconteceu, White? O que que me aconteceu? Compraram essa porra. Compraram essa caralha! Alguém pagou 10 mil dólares em água usada de banho da mina no Instagram. Puta que pariu! Mano, isso é um outro nível de gado! Mano! A gente não sabe quanto tempo demorou pra vender, porque a gente não ficou monitorando o perfil dela, né? Mas foi muito rápido, Lionel. Porque ela postou isso aqui, em 12 horas já vendeu? 12 horas! 12 horas já vendeu! Mano, você entra lá no post e não tem mais o link, não tem mais nada do Patreon dela. Ela já retirou, porque também já pagou. Mano, imagina se essa mina... Imagina se essa mina tem a ideia incrível de usar, tirar uma foto com uma roupa, e depois ela tira outra foto, dizendo que tá vendendo a roupa que ela tava usando. Tipo, o biquíni dela, a calcinha dela. Essa mina vai ficar milionária, velho! Mano, White... Galera, uma pergunta. Se eu começar a postar foto com as roupas, assim, no Twitter, sei lá, Instagram, depois de eu tô vendo, vocês compram? Porque, mano, eu vou começar a fazer... Mano, eu vou vender roupa? Eu vou vender qualquer coisa? Mano, eu não sei se a galera vai ter tanto interesse nas suas roupas, White, quanto as dela, mas... Mano, cueca! Não tá nem tão suja assim, velho! Às vezes sai um pouquinho assim na hora que peida, mas... Que horror! Ai, mano... A galera tava falando que queria barba já, uns penteiros da barba. Uns penteiros da barba. A gente vende penteiros da barba, não tem problema, mas... Nossa, mano... Mano, eu quero ficar rico também assim, velho. Mano, eu... Eu não quero mais viver nesse mundo, velho. Eu não quero... Você para, White, para pra pensar que você está dividindo oxigênio com alguém que pagou 10 mil dólares numa boceta de uma tapoer com água usada de banho, velho. Você tem noção disso? Não, o que mais me impressiona, cara, é que assim... Vamos pegar dois canais... Dois canais, não. Vamos pegar o nosso canal e ela. Ela vendeu por 10 mil dólares um balde de água. E a gente, na E3, a gente ganhou doações dos inscritos. E a gente ganhou bastante doação até. Só que, mano, você fez uma tradução simultânea, você fez um trampo do caramba, a gente fez transmissão de todas as lives, trabalhou pra caramba... E, cara, a gente não chegou nem perto de 10 mil dólares. A gente não chegou... E ela vendeu água por isso. Tipo... Você tem noção do tamanho disso? Eu acho que a gente não vai fazer 10 mil dólares nos próximos cinco anos, tá ligado? Eu não vou fazer 10 mil dólares ever! E a mina fez isso vendendo água. Cara, olha só. Quando a gente trouxe o primeiro vídeo da Bela Delfina aqui... Eu chequei. Ela tava com 3.500 apoiadores no Patreon. Hoje ela tá com 4.200. Tá ligado? Já tá quase... Tá aumentando, velho. Ela tá ganhando muito mais seguidores, muito mais apoiadores. Ou seja, essa mina tá ganhando muita grana, velho. Muita grana. Galera, nova campanha. Nova campanha. Se a gente bater, sei lá, 500 apoiadores aqui no canal, no clube da Central, eu vou começar a vender barba nessa porra também. Vou começar a fazer isso. Vamos anunciar a água de banho do Pau Genial. Na boa. Vamos fazer isso, mano. A água de banho. Mano, isso é um absurdo, velho. Isso é um absurdo, na moral. Na boa, velho. Eu queria... É porque vai ter sigilo, né? Eu tenho certeza que o cara vai ter sigilo. Mas eu queria ver quem é o Zé Boceta que comprou isso, mano. Na boa. É porque ele certamente não é brasileiro. Deve ser algum cara que tá com... Ah, o cara deve ter um museu dela na casa dele. Eu tenho que ser um museu. Aqui, ó. Primeira água que eu comprei dela, segunda água que eu comprei dela. Mano, na moral, se a gente descobrir o endereço desse cara, mano, a gente tem que ir lá pra ficar tacando merda na casa dele, mano. A gente tem que tacar merda na casa dele, tem que tacar merda no carro dele, pra ver se ele acorda pra vida. Onde é que... Tá legal, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, mas porra, meu, 10 mil dólares em água... Porra, meu, dá pra mim o dinheiro. Dá pra mim, mano. Vai ser um investimento melhor, velho. Eu gasto pra você, tá ligado? Mano, e paga 10 mil dólares de... Assim, velho. Ou, a gente vai num encontro da hora, a gente pega um cineminha, assim, a gente bebe umas coisas... Ah, eu tô fora, leva só o live. Vai ser mais interessante do que só a água da Bel, Delfino. Você vai ter uma companhia, você vai ter um cara, assim, falando, assim, com você. Tá ligado? É o investimento mais interessante que nessa água usada, velho. E o pior, o pior é que... Pô, não era mais fácil ele ter, tipo, mandado 10 mil dólares e ter chamado ela? Tipo, um encontro com ela, tipo... Mano, você tá comprando água, não é, tipo, a mina, sabe? É que nem você falou, com 30 dólares já dá, imagina 10 mil. Mano, com 30 dólares você passa uma noite com uma garota gamer. Com 10 mil dólares, você compra... Você passa com umas 10 mil garotas gamers. 10 mil garotas... Mano, com 10 mil dólares dá pra você viajar pro lugar da Bel Delfine, tá ligado? Pagar um rolê com ela, ficar com a Bel Delfine e voltar pra sua casa junto com o Playstation e o Xbox, mano. É muita grana. É um absurdo, velho. Eu não acredito que em 2019 a gente tá vendo isso, velho. 10 mil dólares. É um carro. Alguém gastou um carro em água da Bel Delfine na área de banho. Mano, era mais fácil fazer uma doação pra uma instituição de caridade, tá ligado? Não, não. Crianças estão passando sede e fome na África. Mas pensando bem... Não, mas eu vou comprar aqui por 10 mil a água da Bel Delfine. É, eu vou pegar uma água aqui, cuspida da mina ali no Instagram, 10k doll. Vai tomar no centro do seu cu, mano. Na moral. Eu... Cara, eu realmente espero que essa pessoa esteja de zoeira, tá ligado? Que esse sold out aí que ela colocou no Instagram é só de zoas e que a pessoa realmente não pague isso, mano. Porque na boa, mano, se o cara fizer isso, esse cara tem que entrar no Guinness Book. E ela também, mano. Aliás, uma última coisa. Você tava falando de vender roupa, dela vender não sei das quantas porque ela vai ficar milionária, correto? Sim. Mano, eu não sei da vida dela, não sei qual é a dela, não sei o que ela faz da vida. Mas, lembra daquele caso da mina lá? Acho que ela era asiática. Que ela leiloou a virgindade dela na net? Lembro. Pagaram uns 3 milhões de dólares, não era? Mano, eu fico pensando se a Bel Delfine anuncia a virgindade dela online. Quanto será que não pagam pra essa porra? Ah, não. Aí ela pode aposentar já. Mano, eu só sei que essa mina tá feita. Isso é um absurdo. Eu tô pasmo, eu ainda não acredito no que tá acontecendo. E eu jurava que não dava pra ficar pior a situação. Depois de herpes, que ela tava passando um herpes por meio da água, eu achava que não podia ficar pior. Eu achava que não podia ficar mais estranho, mais escroto. Mas parabéns, mano. A Bel Delfine... Não, as mulheres dominam o mundo, velho. Tá vendo? As mulheres dominam... Mano, o mundo das mulheres, velho. Olha isso. Não tem como competir com isso. Quando que eu vou vender uma água de banho usada e alguém vai pagar um centavo, tá ligado? A galera vai vir aí e falar... Ô, mano, você tá de zoeira com a minha buceta que eu não tenho, né, mano? Você acha que eu vou pagar por água de banho usada? Ela vai tomar no seu cu, Lion. É isso que eles vão falar pra mim. Agora ela não. Ela vai lá, toma um banho na Tapo Air. Ô, me dá 10k. E pagam. E pagam. Então, caralho, mano. Ô, vida de estrela do Instagram é muito difícil, velho. Vamos mudar por Instagram, cara? Vamos abandonar o YouTube? Vamos. Acabou a central, viramos o Instagram agora. Olha, eu não sei mais o que dizer nessa situação. Eu tô pasmo. Isso é um absurdo. Se você, de alguma forma, conhece alguém que comprou a água dela, mano, na moral, velho, ajude essa pessoa. Essa pessoa precisa de Jesus. Essa pessoa precisa encontrar a luz, mano. Porque puta que pariu. E na boa, White, eu não sei quanto a você, mas eu acho que essa mina vai ser tipo um PewDiePie, mano, do Instagram. Eu acho que essa mina, apesar disso... Ela já é, né? Apesar de tudo isso, eu acho que a gente ainda vai ouvir muito falar da Bel Delphine no futuro, cara. Porque na boa... Não, ela vai fazer muita besteira ainda. Vai fazer muito meme pra nós aí. Ela vai voltar. Eu tenho certeza. A Bel Delphine voltará. É que nem o final dos Vingadores. Thanos voltará. Vai aparecer Bel Delphine voltará. Estaremos aqui para zoar e fazer memes. Sempre. Então, galera, com essa notícia bizarra dada, eu te pergunto. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você pagaria 10 mil dólares numa caralha dessas? Seja bem honesto, mano. Na boa. E se a sua resposta fosse sim... Não, se fosse uma caralha, seria boa, mas beleza. E ainda seria útil, mas não, não é só uma água para fins sentimentais, não é? Então, deixa a sua opinião nos comentários. Quero saber o que você acha disso. E o mais importante, você tem ideias pra vendas, mano? A gente tá procurando em... Vamos bancar a Central Empreendedorismo. Então, deixa as suas ideias mais loucas nos comentários. Vamos ver. Porque se tem gente pra pagar 10 canhagos usados de banho, tem gente pra também pagar pela sua ideia absurda. Deixa lá nos comentários, beleza? De novo, não se esqueçam de se inscrever, clicar no sininho de notificações, e a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às seis da tarde. Então, fica de olho aqui no canal sempre, beleza? Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu mesmo.